Um feliz sábado pra você! Bem-vindo ao Igreja Unaspe em Destaque! Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. Você já compartilhou uma boa notícia com alguém hoje? Eu tenho uma ótima notícia que merece a sua atenção e compartilhamento. Os estudos bíblicos da Igreja Unaspe estão alcançando muitas pessoas. Envie o link igrejonaspe.org barra Estúdio a Bíblia para que mais pessoas tenham acesso a essas verdades. Se você ainda não fez a sua assinatura do Termo de Consentimento da Igreja, este é o momento. Confira no seu e-mail todas as informações e caso não tenha recebido, entre em contato conosco. Acompanhe mais uma mensagem dos Domingos de Esperança no YouTube da Igreja. Às 19h30 você tem uma reflexão e pode ir encontrar respostas para a sua vida. Nas quartas de poder você acompanha o estudo do livro Caminho a Cristo com os pastores da Igreja Elias Brenha, Hernani Júnior e Cláudio Omar Nascimento. Eles estarão esperando por você no YouTube da Igreja às 19h30. Você encontra conteúdos exclusivos para você e toda a sua família. Compartilhe com seus amigos. Toda segunda e quarta tem Minutos de Esperança com o pastor Elias Brenha. Essas foram as informações deste final de semana. Te espero no próximo Igreja Nasca em Destaque.